Temporada 3 chegou e hoje eu vou estar mostrando pra você todos os segredos que eu consegui encontrar aqui no Fortnite Principalmente com mudanças no mapa, porque teve muita da temporada passada pra essa, eu tô muito feliz Começando aqui com a Fortaleza, esse local que tinha aquela escavadeira absurda da Ordem Imaginária Agora ela tá aqui, completamente destruída e o pessoal veio aqui e mudou completamente essa área Eles fizeram com que essa área aqui fique um localzinho de festas, tem aqui alguns trailers super coloridos aqui, muito bonitos Tem essa cabaninha aqui também e aqui tem alguns containers que o pessoal tá morando aqui Isso daqui é bem legal pessoal, uma mudança bem legal e muito significativa E não tem como quebrar isso daqui tá E lembrando que esse é um dos vários segredos que tem nesse vídeo E se não achar todos os segredos em 30 minutos, o último segredo vai ficar perdido pra sempre Eu tô aqui num novo local aqui no Fortnite, antigamente se chamava Caverna do Comando e agora tá completamente destruído Porque aqui se transformou num parque de diversões Sim, um parque de diversão que você pode vir aqui e explorar completamente essa área Olha só que bacana, quando você fica aqui, você pode soltar o teclado, você não precisa mexer mais em nada E ele simplesmente vai levar você aí por todo o caminho dos trilhos Olha que bacana isso daqui, cara E claro que eu acho que tem como você sair, olha Se você solta ali, você consegue sair e aí começa a gastar a bateria da bola de hamster E lembrando, não tem como você trocar a bateria da bola de hamster Então use com cautela aí a sua bolinha de hamster, certo? E cara, tá muito legal porque olha só essa região aqui, cara Eles mudaram completamente a Caverna do Comando Ela tá irreconhecível, cara Olha isso, que insanidade Tem como a gente... a gente desse aqui tem? Olha só que da hora E aqui fica como se fosse realmente um local de festa Que é literalmente uma área pra galera servir Aqui nós temos um NPC já Que é o Críptico, que você pode estar comprando algumas coisas com ele E todos esses caminhos aqui estão quebrados, olha só Não tem como a gente ter acesso, não consegue quebrar Agora tá fazendo outro som quando você chega aqui, olha só, presta atenção Parece uma música Não sei, parece uma música que tá aqui dentro Bem diferente Lembrando, se você já jogou na temporada 9 Tem aqui essa área que você pode estar utilizando com o ventinho E ser levado por aí Muito parecido com a temporada 9 Pra quem tá se perguntando ainda tem esses caminhões da ordem imaginária Que você pode entrar Então tem alguns veículos poucos aqui relacionados à ordem Mas a maioria foi destruído Cara, esse local aqui é muito aconchegante Cara, de verdade seria muito legal vir uma festa dessa daqui Aqui tem uma pista de dança gigantesca Com alguns membros do set Bora, quem é o próximo? Olha só, ele menciona aqui E o outro também fala É, ele fala a mesma coisa Olha que bacana Deixa eu dançar com eles aqui Olha eu dançando, que legal Ah, mentira Olha o DJzinho, cara Que legal É um coralzinho cibernético, velho Que doideira Aqui tem muitas TVs Já os jumps aqui da ordem imaginária estão pintados Olha só Ih, transformei no jump normal Quando você picareta ele vira um jump normal Que doideira Não sabia disso Segredinho da hora E aqui nós temos um bioma completo Bem diferente do que a gente já tá acostumado E se você cai aqui nessa árvore Olha só Ela te levanta Porém, tem uma área aqui Olha só Bem aqui Que é uma cidade aqui dentro basicamente Ela é muito grande Olha só que absurdo Mano, tem muito baú aqui em cima São quatro baús Olha isso Cada um dos galhos aqui Tem como você vir e pegar alguns itens E caminhar por eles, né E bem aqui, olha só Bem aqui tem um buraquinho Quando você desce Olha que da hora Você pode vir deslizando Você tanto pode parar aqui pra atirar no pessoal Você só pode continuar deslizando aqui Ele vai te largar aqui E você continua descendo Até chegar aqui na parte de baixo Cara, isso é muito legal Então tem como ter acesso aí da árvore Tanto subindo pelo zipline Tanto aqui pelo lado Eu tava assistindo uma live mais cedo E o pessoal tava perguntando Quais era o objetivo dessas pedras aqui Aí eu vi o streamer indo lá picaretar E não aconteceu nada Ele deu duas picaretadas assim E saiu Só que se você continua picaretando Olha só que interessante, cara Ele continua descendo essa bola aqui E vai dar muito dano Prepara que amanhã vai tá saindo um vídeo de mitos aqui Testando completamente esses mitos Aqui do lado da árvore existe essa cachoeira E se você vem aqui atrás da cachoeira Tem literalmente uma caverna Que você pode vir aqui explorar Olha só, baús por aqui Isso aqui que eu já vou mostrar pra vocês E olha só, ela se mantém continuando essa caverninha Até esse outro lado, cara Olha que lugar bonito Mas aqui dentro que fica um segredo bem interessante Se você vem bem aqui e sobe aqui Tá escutando alguém picaretando isso daqui, cara? Parece o Steve, moleque Vai ser o Steve que vai sair daqui Por enquanto não tem como você quebrar essa área Porém, olha só, esse videozinho aqui Ele tá no mesmo local que eu Mas ele consegue picaretar, olha só E vai dando dano Ou seja, temos um novo evento Atrás da cachoeira da realidade, né? Da cachoeira da realidade Os dois capancas solitários estão cavando debaixo das rochas E a comunidade pode realmente contribuir A parede tem 5 trilhões de vida Porém, uma vez que eles estejam fora Eles estarão percorrendo o mapa Talvez não tenha como eu picaretar aqui Porque eu tô no laboratório Mas na partida normal provavelmente dá sim Então se você estiver na partida normal Sempre passa aqui e ajuda a picaretar aí Para ajudar os amiguinhos capanga Olha só que interessante Agora aqui no centro da ilha Tem um tubarão que te morde Meu Deus do céu, não vem atrás de mim não Mas aqui exatamente onde ficava o colisor Ele não tá aqui mais, é claro Porque foi destruído por causa do evento E aqui criou-se uma cratera absurda Olha só E cara, olha que interessante O ponto zero está exposto O ponto zero tá ali embaixo da água Olha só Que doideira isso, cara Você pode estar encontrando então o ponto zero Mas ali tá muito baixo Eu nem consigo marcar lá Tá bem fundo mesmo E aqui não tem mais os colisores Olha só Como o colisor não tá aqui mais Quebrou-se aqui essa barreira que tava se formando E agora a água continua se escorrendo Lá de volta pra próximo do santuário Então não tem mais um rio seco Cortando aqui o mapa E aqui também fica mais um NPC Que é a protetora Olha só que legal Tem outra pista de dança Que você pode vir aqui dançar Aqui tem uma salinha secreta Aqui dentro desse local Até as torres aqui Estão completamente diferentes Elas estão pintadas Chegando aqui em Torres Tortas Vocês podem notar Que tá completamente em construção São torres Olha só que interessante Torres Tortas está em construção Estão aqui Recolocando aqui os canos Nessa área aqui tem um prédio Completamente destruído Eles já colocaram a cerquinha aqui Aqui também não tem nenhum prédio construído Olha só que bacana Tem vários pontos aqui Que tá sendo reconstruído Torres Esse prédio aqui tá intacto né O que é mais estranho Até ali a torre ali De Torres Tortas Tá destruído Olha só Ela tá sendo reconstruída Com andames e tudo mais E também você não encontra Nenhum tipo de armamento aqui né Voltou até de ter um transformador Que antigamente era Uma base de torreta Mas tem um detalhe legal Pra você que joga Fortnite Há muito tempo Tá ligado o que é o modo criativo Atualmente já foi anunciado Que teremos um bairro 2.0 E o primeiro vai ser em Torres Tortas Então a comunidade vai construir aí Uma nova Torre Tortas Que eles vão passar ainda certinho As regras Vou tentar fazer a minha Torre Tortas Pra quem sabe aparecer no Fortnite E aí eles vão escolher as melhores Pra colocar aqui Pelo modo criativo Um detalhe legal aí Que poucas pessoas notaram É que alguns veículos Estão completamente diferentes Olha só Você pode notar Que esses veículos aqui Estão com outra cor Não isso aqui não é um envelopamento de ninguém É alguns carros e caminhões Que vão estar com essa coloração Mais diferenciada Bem colorida Chega no vídeo Que eles estão nem na metade Dos segredos ainda Durante o evento ao vivo A gente notou que o Mecha Tava sendo Recompletamente destruído Juntamente com a luta E até apareceu embandonado Pra ajudar a gente A se curar Porém No meio do evento O Mecha Meio que perdeu o braço novamente Perdeu um pedaço do braço Na verdade E você pode encontrar Esse braço Bem aqui Próximo ao circuito Chonker Se você pega o circuito Chonker E anda mais ao norte dele Continuando aqui Para o centro do mapa Olha só Você pode encontrar aqui Um pedaço do Mecha Que gigante Cara Olha o tamanho do braço dele Olha tem como quebrar Olha só Tem umas bolinhas aqui Dá pra quebrar os olhinhos dele Olha Caraca que doideira cara Aqui não tem como quebrar Claro Aqui também os chifrinhos dele Legal Não sabia que dava quebrar Bem aqui você pode estar encontrando Mais um segredinho Nessa temporada Que no caso Foi um dos dirigíveis Da Ordem Imaginária Que tava destruído aqui Na verdade Tá destruído ainda Foi completamente pintado Pela galera aqui da ilha Olha só Azul, laranja, vermelho E também verde ali Pintaram ele inteiro cara E até aqueles Aquelas ferrugens ali Tão coloridas Mas eu tô aqui Não por causa disso E sim por causa daqui A parte do set Tá completamente pintada E tem até aqui Um circuito de corrida Pra você tá completando aqui Que provavelmente É quase certeza Que se ainda não tem Terá uma missão aí Pra gente completar E fazer uma corrida aqui Usando barcos Com certeza cara E aqui em cima Tem ali um NPC Que eu já vou ver quem que é Ó o visitante tá aqui O que será que ele fala? Talvez eu possa ficar aqui Então fique meu amigo Não se preocupe Olha só Aqui é bem aqui alargado ó Você pode tá abastecendo os barquinhos Ó ele vai contar já Ó se ficar aqui Ele já conta ó 3, 2, 1 E... Valendo Olha só cara Tem como você fazer O percurso aqui de barco mano Isso que eu não sabia Foi agora que eu descobri tá Eu até mencionei que podia ser uma missão Mas não Tem como você brincar aqui Ó o tubarãozinho Bora tubarãozinho Tubarãozinho não tem um nitro que nem eu Tem até uma rampinha aqui Eu acho que aqui não rampa não hein Rampa moleque ó Uhul Muito legal cara Uhul Cabei Haha Solta fogos Nossa que legal cara E sim Você não tá vendo a alucinação Eles pintaram a estátua do fundação Cara que doideira Esse fundação colorido Tá muito legal Não só o corpo dele ali foi pintado Mas também ali a cabeça dele Que tá dropada ali no chão Também tá pintado Olha só que legal Aqui no cantinho do mapa também Você pode estar encontrando Essa cadeira aqui Olha só que interessante Essa cadeira pra quem não lembra É lá do capítulo 1 Não só a cadeira Mas também aqui Esse bunker Que você pode estar encontrando aqui Que no caso é um hangar Lá do depósito empoeirado Que também é do capítulo 1 E pra não ficar só no capítulo 1 Aqui nós temos a cabeça do tubarão Lá do capítulo 2 Cara Comenta aqui em qual capítulo Você começou a jogar Fortnite Cara olha só que bacana Tem uma fazendinha aqui Mas se eu cair aqui tem bastante loot Então se você tá procurando Algum lugar pra cair Aqui é uma boa E vindo aqui Nossa amiga família de pedra Também tá aqui Olha só bem no cantinho do mar Olhando aquele dirigível caído E aqui nós temos eles Olha só Eles bebendo os tildão aqui Olha que legal cara Nossa Fortnite tá nos detalhes Muito legal E esse livro aqui E se eu não me engano É aquele livro que não tinha como Se destruir Mas tinha como levar ele pelo mapa Eu quero ver se tem como Tirar esse livro daqui Depois da bondela Mas olha só que legal O rapa é pedra Mamã é pedra E também tem o cachorrinho pedra Aqui olha só Com um barquinho Ele tá apontando pra alguma coisa Apontando pra lá Será que tem pra lá É aquilo que você tá olhando Será ou é aquele fundo lá Não sei Comenta aqui embaixo E também o filhinho pedra Tá fazendo um castelinho de areia Olha só que legal cara Aqui nós ainda temos Aquele segredo do Indiana Jones Ele finalmente apareceu Talvez ele fique aqui em volta Seria bem legal Se o Indiana Jones Ficasse ali próximo Ao easter egg dele né Agora um segredo Que eu quero verificar com vocês Se ainda tem É aqui na caverna do comando ainda Em alguns locais Existiam algumas salas Escondidas Tanto do Miausculus Tanto da Sky E a ideia é tentar ver Se ainda tem Esses locais escondidos Aqui no jogo Aqui olha só Eles tamparam Aqui ficava aquele cofre escondido Por causa do colisor Eles tamparam aqui ó Na verdade tem até como atravessar Mas não tem nada pra cá E nem por aqui ó Eles tamparam Não só com aqui Essas televisões Mas também tamparam com pedras E falando em tampar Eu não tô achando Onde ficava a sala Da Sky E do Miausculus Eu acho que eles tiraram Provavelmente ficavam aqui Nesses locais Que agora são abertos E não tem como mais acessar Bora ver se a sala do Midas Tá aqui ainda Cara Eu acho que não Porque eles já trocaram ó Era por aqui a sala do Midas E não tá aqui mais Provavelmente tiraram Entrava bem por aqui ó Numa tubulação Era bem aqui A sala do Midas Se eu não me engano Era aqui mesmo Era bem escondidinho E não tem mais Tem segredo por aí hein E pra você que não notou Isso daqui É como se fosse um banana Olha só Descascado ali Tem até o olhinho dele E o rostinho Olha só que interessante É um banana gigante E agora vamos pro último segredo E eu tô muito triste Porque é um dos piores segredos Que eu já vou mostrar Pra vocês de cara Bem próximo ali A fortaleza Olha só Se você continua vindo aqui Você encontra o esqueleto Do Climbo Cara Olha que negócio Mais creepy é isso daqui É um esqueleto de Climbo E infelizmente A Epic Games tá mostrando Que sim Climbo morreram por essa região E é aí que me assusta Porque eu não encontrei Nenhum local de hibernação Do Climbo E tinham vários por aqui Aqui mesmo tinha um ou dois Comenta aqui embaixo Se você já viu Algum local de hibernação Do Climbo Deixa um gostei Se inscreve no canal E comenta mais segredos Que vocês querem que eu traga Que eu posso fazer uma parte 2 Se inscreve usando a ponta do seu nariz Apoie o código de castro no relógio E até o próximo vídeo E tchau